Olá, eu sou o Flamengo e hoje iremos jogar Punch Club The Dark Fist Então vamos continuar aqui, hein Vamos continuar aqui Nossa, é mesmo, acabamos aqui no clube da luta aqui Me testar Foda que eu não tô com muita vida, cara Não, depois eu me testo Vamos pra cidade Na verdade, quantos dias falta pra mim a próxima luta? Três dias Tem a luta... Oh, tem a luta do galpão abandonado também, rapaz Rapazinho Vamos passar na mer... Não, eu não tenho dinheiro Eu tenho que trabalhar aqui, cara Bora Vamos trabalhar um pouquinho É esse barulho que faz a britadeira, cara Isso, cinquentinha Vamos trabalhar até acabar a minha estamina, cara Tô precisando de dinheiro Cara, essa música é boa demais, cara Pronto, ó Deixa eu ver Putz, foda que eu não lembro Mano, só pra... Só pra desencargo de consciência Só pra desencargo de consciência Calçal dações, meu herói E aí, cara? Beleza? Tem dois... Tem dois bifões Pronto Enchema a geladeira de proteína Agora vamos Vamos pra casa Tcharana Oh, droga Oh, droga Alô? Ei, rapaz Já equipou a garagem com aparelhos de ginástica? Se você economizar uma grana e comprar o equipamento certo Não vai precisar ir tanto na academia Hum, acho que dá pra economizar um tempo em dinheiro Assim, hein? 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 É, o Frank O Frank, o... O cara que cuidou de mim, rapaz Olha só O mapa da cidade É, na verdade, não De novo, rapaz? Eu já falei com você, pô Alô? Alô? Ei, rapaz Recentemente? Pra quê, Frank? Ah, tô dizendo que às vezes a gente encontra o caminho Ah, olha só Muito profundo, Frank Ah, vai plantar batata, garoto Ah, vai se fuder, garoto Foi bem isso mesmo Deixa eu ver Hambúrguer estragado Porra Parece bem ruim Espero que nunca tenha que comer É Espero que eu também não tenha que comer essa merda, não Deixa eu ver Ah, luta em dois dias Puta, tá acabando esse dia Então, eu vou ter a manhã inteira pra treinar, hein, cara Vamos, vamos, vamos preparar, hein, cara Vamos preparar pra luta, rapaz Agora regaça de dormir Regaça mesmo de dormir, cara Preciso de bastante energia Tcharará, 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 tcharará Agora vai, hein, rapaz Agora vai Ó, regaçou de dormir Tirou aquele cochilão gostoso Agora vamos comer Vamos comer Aqui, ó Isso, bifão Mete mais um pro bucho Pronto Pronto Agora sim, garota Vamos, ó Vamos pra cidade Loja de artigos esportivos Não, academia Na verdade Dois, é Vamos passar lá Vamos ver E aí, cara Beleza? Oh Hum Interessante, meu amigo Só que é tudo muito caro Só que é tudo muito caro, rapaz Vamos lá Pézão, então E aí, cara Vamos treinar? Vamos treinar, rapaz E aí, minazinha Tô aqui de novo, hein Dá uma bola pra mim E aí, como vai? Nossa, só ignorado Pô, eu sou Eu sou uma bombadão aqui E aí, como vai? Ah Ah, vai se ferrar Cara, essa música É muito foda, cara Tcharam 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 Tá, né Já não tá dando tanto assim Tcharam Eu quero cinco de agilidade, hein Quero cinco de agilidade, rapaz Cinco de agilidade Quatro de Quatro de De vigor É, vamos ver, hein Quatro de vigor Cinco de agilidade O que mais pode dar vigor? É, vamos fazer isso daqui Isso daqui deve dar Tcharam 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 A luta é hoje, hein Luta é hoje, rapaz Ó Só arregaçando, hein Arregaçando Cinco de agilidade, hein Pã 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 Nice Bagulho de Você tem que deixar os seus status Bens pra luta, cara Esse É o que É o que os caras do Os lutadores de verdade fazem, cara Eles deixam os status muito bons dele Eles melhoram bastante no dia da luta, cara Pra Pra entrar lá e arregaçar a galera, sabe Vamos lá Tá quase, hein Tá quase, rapaz Pronto, eu consegui quatro Cara, mas essa música é demais, velho Tcharam 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 Só que tá acabando o meu dia, hein Tá acabando o meu dia, rapaz Tá acabando o meu dia Eu preciso de mais um pouquinho de agilidade, hein Não Aqui é força, cara Merda Esse daqui não é, velho Esse daqui não é Esse daqui é força Isso Aqui vai dar Mano Vai, vai, vai Um tiquinho Isso, garoto Objetivo completo Aqui, ó Vamos lutar Agora, hein Eita, o Roy, cara É meu amigo É meu amigo, rapaz Ahn Cara, eu vou começar Com chute alto, velho Vou começar com chute alto, cara Eu ainda não tenho mais coisas Mas vamos lá Toma, Roy Toma na sua boca Nossa, ele é forte, cara Mano, minha estamina Nossa senhora Mano, minha estamina Tá indo toda embora, velho Acho que foi um erro Acho que foi um erro Nossa, me deu na boca Ai, cara Ele tá muito forte Mano, a estamina dele Também tá indo embora, cara A estamina dele Também tá indo embora, hein Tô gostando É A gente tá meio igual, cara Putz, velho Mas aí é que tá Eu tenho que trocar de chute Eu tenho que dar o chute mais Esse round eu vou Eu vou segurar um pouquinho, cara Minha estamina Porque ele tá gastando tudo Então Mano, eu vou ter a vantagem Se ele gastar tudo E eu não Nossa, tá muito igual Vamos Ai, eu tô perdendo mais, cara Não Eu vou cair Eu vou cair Nossa, velho Agora ferrou Agora ferrou de vez, cara Putz, velho Não Acaba o round Acabou Não, velho Eu vou morrer pra ele, cara Putz, tá fodeu, cara O que que eu vou fazer? Nossa Ferrou demais, rapaz Para de atacar Ai Desvia, desvia Boa Ai, droga Não 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 Nossa, cara Já era O cara já era Ganhou de mim Ai, cara Não, esse bagulho De eu ter caído primeiro Me ferrou, velho Olha só Tomei no nariz Ai, Roy Seu desgraçado Pelo menos eu ganhei Pelo menos eu ganhei status, cara Não vai progredindo como deveria Acho que deveria ficar mais forte Seu bosta Seu merda Pode chamar Ciência Fala com ele Eita Tem Alquimia Mano Ele vai me dar Nabolizante, velho Ele vai me dar Nabolizante, cara Nossa O tamanho desse cientista O tamanho desse cientista Isso é o cara dos truques mágicos? Mágico não É ciência É um povo só Oh Preparam-nos no porão de casa Você parece Mérdigo Corajoso Você parece burro Não Você parece corajoso Bastante pra tentar Tem os efeitos colaterais Sem dúvida Eita Rapaz Eita Poção azul Poção vermelha Ai Meu Deus do céu Cara Dois dias Vai Vamos fazer o seguinte Cara Tem umas lutas Aqui É Eu tenho que pegar umas lutas Assim, velho Ai Nossa O cara parece o cara do Daquele jogo de luta Lá Como é que é o nome? Ah Agora eu não me lembro, cara Combate supremo, velho Estou dentro Ok Mas não lutamos todos os dias Nossas lutas são realmente perigosas Sumo desafio Ai Ou Já Nossa O cara é muito mais forte que eu Uh Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mano Deu ruim, cara Deu ruim O cara é muito mais forte que eu, cara Ai Eu vou morrer Tcharam Mano O cara é muito mais forte que eu, velho Uh Eu estou tomando na boca muito forte, cara Meu Deus do céu Ai Não Putz Mano O bom É que ele está quase acabando a estamina dele, velho Está acabando a estamina dele Isso eu gosto, rapaz É, mano Eu vou tentar cansar ele, cara Eu vou tentar cansar ele É Essa vai ser minha tática Porque eu não vou ganhar Eu não Por Nossa, velho Para de me bater Tanto, rapaz Ah Ah, bichão Mano Agora Agora ele está sem estamina Arregaça Boa Vai, de novo Mas Vamos, vamos Vamos Chutão, chutão Boa, garoto Mano O bom é que eu recuperei Muita estamina nisso Agora Eu vou usar minhas táticas mais fortes Soco alto invertido Esse soco alto Ele é forte, cara Ai Mas não bate em mim, velho Não bate em mim Deixa eu bater na sua cara Mano Foda que ele está me batendo muito forte, velho Boa 18 de dano Na boca Na boca De novo Boa Mano, eu vou ganhar Eu vou ganhar essa Eu vou ganhar Na boca Vai Isso Deixa ele recuperar não Deixa ele recuperar não, rapaz Bate isso Vamos Na sua boca, seu bosta Boa Ganhei Nossa Essa foi muito Muito Essa foi muito Na bita, cara Eita É o cara que matou o papai O papai Eita Quem é aquele homem com olho vermelho? Acho que já vi ele antes Calma aí Quando eu vi a primeira vez Eu tive a mesma sensação Todo mundo chama ele de homem de preto Ou olho vermelho Ele organiza um torneio na ilha dele Eita Os melhores Os melhores Mano Meu objetivo é chegar nele, cara Então eu vou ter que tornar o campeão Uh Pronto para o desafio Mano Eu não posso enfrentar agora não, velho Tô com 2% de saúde Puta merda Vou rodar se eu fizer isso Deixa eu ver aqui Ai eu avrei de talentos Eu preciso de mais um pouco, cara Eu tô quase liberando o caminho do tigre Puta Eu adoraria esse tênis decente, cara Não Na verdade eu adoraria Qual que é o Tênis decente? A sensação de poder correr Não 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 é isso aqui não É o Cadê? Pernas pra quem te quero É isso daqui Velho Eu adoraria esse daqui Ou esse daqui também, cara Mas é Por enquanto não Por enquanto eu vou focar no No estilo do Do tigre Vamos Vamos pra casa Vamos pra casa Que eu tô ferrado aqui, velho Olha só Nossa senhora De novo essa mala está começando a me dar nos nervos Puta Vai ter coisa Ai Vai ter luta pra eu fazer Cara Na lucha de Mota Que pariu Mano Agora deu ruim Agora deu ruim E é E aí Doutor Doutor É Coisas da vida Sabe como é que é? Acho que sinto o cheiro de crime Isso Como você sabe Alguém roubou meu laser Quem desceria a tanto nível ao ponto de roubar de um cientista Você chama a polícia? Eu não quero que eles saibam Que eu tinha um laser no porão Eita É um laser bem Bem avançado, né Cara Roubar um cientista Sei lá Minha mãe disse que tinha uns caras usando máscara de animais Pô É tipo Máscara de animal é o Hotline Miami Acho que é referência, hein Cara Abraço de novo É, pelo menos eu não tive nenhuma luta aqui, né Mano, eu preciso dormir, cara Eu preciso dormir, tá Não Na verdade não Vamos dormir um pouquinho Aí depois eu vou encher um rabão de bife Vou encher um rabão de bife, cara O meu carinha vive pra comer uns bifões, cara Aqui, ó Ah, não quero comer esse hambúrguer estragado Mas eu tenho que me preparar pra próxima luta, então Cara, vamos trabalhar Vamos ter que trabalhar, né Bora Bora andar até o trabalho aqui É, porque bifes não se compram sozinhos Não, na verdade Quanto tempo falta pra minha próxima luta? É, eu tô moscando aqui, velho Vai que Deixa eu ver minha próxima luta Dois dias Dois dias, cara Puta, já tá quase na hora da minha luta, cara Putz Cara, eu tenho... É, não vai dar mais tempo de trabalhar, não Bora pra mercearia Eu vou comprar uns bifões Saudações, meu herói Bem que você podia dar uns bifões de graça pra mim, né, cara Isso Pronto, enchei a minha geladeira Fiz a comprinha da semana aqui, rapaz Cara, essa música aqui Agora eu vou ter o dia inteiro pra treinar, cara Vai ser isso mesmo, cara Boa, tô quase, hein, cara Pronto Dormi pra caramba Bem descansado pra lute Agora bora Bora encher o rabão de bife, né Bora encher o rabão de bife Certo, opa Olha só, topou minha Topou meu marvado, rapaz Bora Bora que agora eu vou treinar de novo, hein E aí, gatinha Tô aqui de novo Tô aqui de novo, gatinha E aí, tudo bem Vamos lá Treinar duro, hein, rapaz Isso Eu quero pegar 5 de velocidade e 4 de estamina, hein 5 de velocidade e 4 de estamina, rapaz Acho que é um bom número Opa, ó Isso Bate no saquinho Boa, garoto Mais um pouco, hein Vou precisar treinar mais um pouco pra recuperar meu vigor Pronto Pronto, pronto 5 de estamina De agilidade Agora vamos treinar um pouquinho de Na cordinha aqui Muito bom, hein Tá indo bem, hein Regaça Regaça, rapaz É, vamos lá Opa, já tô treinando menos Mas, ó, pronto Peguei 4 Bora, bora pra luta Eita, tem duas lutas É, vamos lá Ah, de novo esse cara Eu sou bem mais forte que ele Seguinte Ah, ele tem bloqueio Ele tem bloqueio, cara Puta merda Mas a trilha da agilidade Vamos começar com o soco Depois qualquer coisa eu mudo, cara Nossa, boa Na boca, hein Na boca Vai, vai, vai Boa Abre o maxilar dele aqui na porrada, rapaz Boa Mano, eu tô gastando muita estamina, velho Mas aí que tá Eu tô gastando muita estamina Mas ele tá sendo efetivo contra ele, cara Eu já tô quase ganhando dele Eu acho que essa tática de usar bastante estamina é boa Quando o cara não tem tanta life Boa Boa, vai acabar o round Mano, dá pra eu continuar no próximo round desse jeito Porque eu vou ter estamina bastante pra finalizar ele Boa Boa, mais um socão só Mais um na boca Boa, garoto Boa, peguei em cheio nele Ganhei 3 pontinhos Ótimo Vamos pra minha árvore aqui Vou liberar o estilo tigre Certo, também desbloqueavam ramificações de talento O estilo do tigre É só Reação rápida Se esquiva a ter sucesso Mas aumenta levemente o consumo de estamina Eita A longo prazo O que que é isso? Um dos efeitos positivos Hum Pode ser interessante Mas agora Eu tenho o estilo do tigre Do tigre Consume menos energia Mas é muito atrelado à agilidade Reação contra-ataque, velho Uou Gostei disso, cara Reflexos Contra-ataque Causa dano puro Adversário Uou Caramba Eu tô gostando desses bagulhos, cara Gostei do Gostei do negócio de contra-ataque, cara Parece ser bom Cara, vamos aproveitar que eu já tô treinadão Vamos lutar lá Ah, esse cara é forte, hein Seguinte O cara tem muita life Mano Vamos fazer o primeiro round? Não, cara Putz O cara é quase que nem eu, velho Eu vou Eu vou fazer o primeiro round dando chute alto É Não, opa Opa Deixa eu ver Tática com foco na agilidade Tem grande ciência de esquivas Ah, dano moderado Não, eu vou usar o caminho do tigre agora, cara Peguei o Peguei o bagulho do tigre Tem que usar o bagulho do tigre agora, rapaz Opa Isso Boa Olha que dano forte, velho Foi bom Gostei Ai O cara ainda tá me dando umas bicas aqui Que não tá gostoso não, hein É, rapaz O cara Nossa, eu tô gastando muita estamina, velho Ai Mata esse cara, velho Nossa Mata o dread louco, rapaz Ai, cara Nossa, velho Ele vai ganhar Putz O foda é que esse daqui é um combate Combate mortal, velho Então eu tô ferrado se eu perder, cara Ai, 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 ai Eu vou me ferrar Vou sim Mano Eu vou ficar só com a defesa por enquanto, velho Você necessita escolher só técnicas Putz Eu preciso usar pelo menos uma técnica de ataque Eu chutei normal, cara Ai, cara Não gasta toda essa estamina, velho Putz O cara tá me chutando muito forte, velho Meu Deus Ah, ele vai me derrubar Me derrubou, fodeu, cara Porque aí ele recupera bastante estamina E eu não Ah, o cara vai me arregaçar, mano Mano Caralho Porra Nossa, o cara tá entupindo minha cara De morrada, rapaz Ah, você perdi isso Daí já era Ah, eu tô com sete de vida Já era Três Ai Você perdeu Eu ganhei dinheiro, cara Por ter perdido Eita Você tem Oh, lesão, cara Perna quebrada Você precisou comprar muletas Nas pernas Oh Oh Perna quebrada Não Putz Eu estou lesionado, rapaz Ah, vou cancelar minhas lutas na próxima Nos próximos dias, cara Puta merda, cara Nossa, eu tô ferrado, cara Eu tô fudido É, mano E agora? Ah Deixa eu... É, bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Comente E se inscreva no canal Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau